Que mal te fiz, a não ser te amar demais, loucura, deixar esse amor para trás, pense melhor, não quero que sobra depois, fica comigo, que eu vou te amar por nós dois. Que mal te fiz, a não ser te amar demais, loucura, deixar esse amor para trás, pense melhor, não quero que sobra depois, fica comigo, que eu vou te amar por nós dois. Era alto.